Pessoal, bom dia, o pastor Gilberto aí, vou fazer uma filmagem pra vocês de um super canudo aí, de tumarina, de colita eu tô aqui com o nosso abençoado, lapidado aqui o formador, Valtinho, uma referência aí do pastor Gilberto pra todo mundo, cara que sabe fazer a pedra, 50 anos de experiência e é a pessoa que tem lapidado, formado grandes pedras aí pra gente, então eu tô aqui com essa caneta já quero pedir vocês pra deixar o like, compartilhar fazer seu comentário, e vocês vão ter o prazer de ver aí, ó, caneta de tumarina e de colita, com 13 gramas e agora a gente vai serrar essa pedra, formar em duas pedras que é uma encomenda já, o cliente quer a pedra nesse formato então a gente vai tá procurando atender aí da melhor maneira possível esse é o canal Gilberto Gil Garimpo ensina tudo aí sobre o garimpo, noções da lapidação lembrando que de amanhã começa o nosso curso de lapidação aqui em São José de Safira logo depois o curso de compra e venda de pedras e também na semana que vem, dia 13, 14 e 15 é o curso de garimpeiro com o pastor Gilberto aqui em São José de Safira pessoal, deixa o seu like aí de uma vez já vai inscrevendo no canal você que não tem noção nenhuma de pedra, de lapidação de pedra siga esse vídeo até o final que você vai poder acompanhar essa pedra na forma bruta como está agora e quando ela estiver pronta na cartolina pra você ver como fica aqui nós vamos tirar essa cabeça branca tirar a cabeça branca serrar esse defeitinho da ponta aqui depois vamos fazer uma pedrinha da ponta vamos fazer uma pedra bicolosada verde com azul aqui no pé, um pedido do cliente né e depois vamos fazer uma outra caneta de pedra uma pedra retangular aqui na frente onde também é o que o cliente está precisando ou seja é uma pedra que está sendo serrada sobre encomenda ok pessoal de casa então valeu um abraço do pastor e até o próximo a segunda parte né dessa lapidação fantástica que a gente vai iniciar agora aqui com nosso serrador aí profissional que é o Valtinho um abraço pessoal estamos fazendo um vídeo aí pra vocês pode ter uma linha azul é o que é a pedra que é a venta aqui da vida olha aí é estranho demais assunto de corrida de alta qualidade beleza olha olha só um pouquinho olha aí pessoal aqui agora as pedras voltaram pra 49 quilates tá serrada ainda falta formar né olha aí que bacana agora nós vamos formar essas duas pedras vocês lembram que ela tinha 13 gramas e na serra ela já perdeu 3 gramas era 13 voltou pra 10 e agora a gente vai formar e depois mandar fazer o restante vai acompanhando esse vídeo aí não sai dele não pra você aprender os processos da lapidação pessoal de casa boa noite é o pastor Gilberto aí completando o vídeo pra vocês conforme eu prometi né hoje de manhã vocês acompanharam ao vivo lá conforme tá no vídeo aí o pastor serrando aquele canudo de 13 gramas onde nós conseguimos apurar essas duas gemas fantásticas de tumalina e de colita e com a ponta do canudo que era branco a gente conseguiu ainda tirar essa gotinha verde então pessoal o que eu quero dizer pra vocês é isso aí um canudo de 13 gramas com 6 centímetros ponto 8 nós cortamos o canudo e tiramos essas gemas aí pra vocês e eu quero estar mostrando aqui né pra que vocês de casa acompanhem esse trabalho que a gente faz quero pedir vocês aí que deixem o seu like pra ajudar o canal é muito importante o seu like e olha só pessoal que que gema olha aqui que tumalina e de colita lindíssima que o pastor tá apresentando pra vocês ó a pedra acabou de sair da lapidação essa pedra ainda vai ter que ir pro ácido tá quem não sabe esse tipo de tratamento o pastor vai ensinar você tira a pedra da caneta de lapidação você coloca ela no álcool deixa ela dentro do álcool pra ela perder a cera o lacre e depois que você colocar a pedra no álcool você depois que limpar bem limpinha você vai colocar a pedra no ácido durante 12 a 24 horas quando a pedra é cheia de fratura é bom você deixar 24 horas quando a pedra é lisa igual essa não precisa deixar 24 horas deixa umas 10 12 horas só pro ácido corroer o restante de pó de lapidação que entrou na que entrou aí na como é que eu posso dizer na clivagem da pedra essa clivagem ela precisa ficar bem limpinha quando você lapida pra que olha que coisa linda para que a pedra possa jogar o seu melhor brilho né então essa pedra aqui na verdade eu não vou queimar senão eu teria que dar um foguinho nela mas eu não vou queimar essa mercadoria ela tem o início de um ponto fino aqui na lateral então é bobagem a pedra dispensa fogo essa pedra essa aqui e nós vamos simplesmente estar aí mostrando pra vocês né pastor agora vai colocar essa pedra no ácido até amanhã cedo e depois nós vamos tratar essa mercadoria com óleo mineral apenas nada de opticom quero dizer pra vocês de caso o opticom infelizmente está tendo uma política internacional muito grande contra o uso do opticom nas pedras e isso pode fazer você perder uma boa venda um bom cliente então hoje em dia a gente tem que repensar muito se vai valer a pena ou não utilizar o opticom numa pedra também conseguimos tirar um bicolor muito legal que deu um bicolor em dicolita um bicolor em dicolita com azul né o pastor nem esperava que fosse conseguir tirar um bicolor tão legal assim e ó muita limpeza todo mundo sabe que um bicolor é muito difícil sair limpo esse aqui saiu com uma limpeza até interessante deu um bicolosão quadrado e temos aqui várias pedras antiques pedra quadrada ou seja vai dar pra atender todo tipo de cliente olha aí olha aí olha que peça que pedra tá então pessoal vai deixando aí o seu like ajuda aí o canal se inscreve compartilha mostra pras pessoas que o pastor não tem dó de ensinar não né tem muita gente às vezes que tira uma pedra perde o dinheiro todo da pedra por falta de entendimento da lapidação dos processos que a gente vai fazer com a pedra então aqui no canal Gilberto Gilgarim você vai aprender com o pastor Gilberto aí essas situações né que são necessárias pra que você tenha uma pedra bonita olha tá vendo aqui na mesa dessa pedra pessoal tem algumas impurezas ainda agarradas isso é impureza de pó de lapidação então precisa ir pro ácido justamente pra tirar essa impureza que vocês conseguem ver aí ó na mesa da pedra algumas manchinhas brancas aquilo ali que tá vendo na tela na mesa da mercadoria é impureza do pó de lapidação e aí a gente vai tratar essa pedra pra arrancar toda essa impureza com ácido e depois dá um banhozinho de óleo só pra pedra ficar mais brilhante tá só pra pedra ficar mais interessante como a cor é muito boa essa mercadoria não necessita praticamente ir pra fogo olha aí olha que de colita tá é um lote de pedra fantástico um lote de pedra que todo montador quer ó a impureza na mesa precisa sair então é isso aí a gente tem que tá mostrando ensinando pra que você venha crescer nessa área né das pedras preciosas olha essa quadrada aqui que pedra olha que pedra pra você dar de presente pra sua esposa pra noiva ou pro noivo né então olha aí montar aquela joia com diamantes brancos de israel é fantástico tem muita coisa boa pra fazer com pedra então tá aí um abraço pra todos vocês meus amigos do canal deixa o seu like compartilha essa semana foi uma semana de muito trabalho pra gente muita pedra né pra fazer pra formar ó olha essa olha essa pedra que coisa linda verde azulado com indicolito ó uma pedra dessa é de ficar admirando essa aqui se quiser levar no fogo até pode porque as impurezas na mesa da pedra essas impurezas aí precisa sair pessoal tá certo então deixa o seu like compartilha indica o canal do pastor Gilberto pras pessoas a partir do dia 20 de julho a gente já pode fazer consultoria aí novamente vem fazer seu contato com a gente tem o DVD Gilberto Gil Garimpo pra quem quer aprender a garimpar tem também o DVD Gilberto Gil é lapidação de pedras preciosas pra você aprender como lapidar também nós temos o DVD série ouro pra quem quer aprender tirar ouro né então é isso aí aquele abraço até a nossa próxima filmagem eu quero ver você encher esse vídeo aí de like porque não é todo mundo que gosta de mostrar pra ensinar as pessoas como é que pode mexer com uma pedra preciosa olha aqui na palma da mão olha essa pedra vamos finalizar o vídeo com essa imagem aí dessa pedra um abraço do pastor dia 13 14 15 curso do garimpeiro ainda tem vaga faça a sua inscrição vem participar conosco nos acompanha aí um abraço semana que vem o canal e também o site www.gilbertogilgarimpo.com pra você adquirir nossas pedras direto no site para a glória de nosso Deus um abraço fica com Jesus todo mundo aí boa noite noite Obrigado.